Olá, meu nome é Silvia Encara, sou diretora do Colégio Estadual, com a métrica do Pedro do Rio. Eu estou aqui para dizer para vocês que nós estamos na campanha do Natal Solidário, Papai Noel Azul. A gente está de corpo e alma entregue nesse projeto que busca incentivar as crianças a praticar a solidariedade, trabalhando também a ética e a educação. E a nossa escola promoverá o seu emprego no dia 6 de novembro, às 3 horas da tarde, no Parque do Rio. Vocês estão todos atrasados a participar com a gente.